Oi gente, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje vai ser aqui uma crepioca. Essa receita eu resolvi ir gravando para vocês, porque eu vou tomar café com ela hoje. Eu resolvi fazer uma crepioca para tomar café, não comer outra coisa, só ela. E aqui estão os meus ingredientes, certo? Os meus ingredientes, vai estar aqui, goma, aqui está um frango com molho branco, vou mostrar de pertinho. Esse frango aqui está molhadinho, porque eu fiz o molho branco e destirei o frango e coloquei, certo gente? E aqui, e aqui tem sete ovos inteiros. Está assim, porque eu peneirei para sair aquele cheirinho do ovo, né? Que tem na gema. Aí eu fui e peneirei, certo? Aí aqui tem sete, porque eu vou fazer sete crepioca. Aqui tem o sal, aqui tem o orégano e aqui tem chia. Eu vou colocar só na minha. Vou mostrar a vocês. Aqui é chia, né? Aí eu vou colocar só na minha. É uma... é bem facinho de fazer, gente. Lembrando que a receita vai estar aí na descrição do vídeo de uma receita. Vocês querendo, aí vocês podem fazer... Vocês querendo, aí vocês podem estar multiplicando feito eu, porque uma receita só vai um ovo, certo? Mas a receita está aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Botei bem pertinho aqui, para vocês verem como é que eu vou fazer. Aqui já estão os nossos ovos, né? Eu vou estar acrescentando o sal, porque eu nem vou colocar todo esse sal. Vou colocar o orégano, certo? E vou dar uma batidinha nesse ovo com o meu fuleiro. É muito rápido, não tem cerimônia aqui, nem mistério, não. Certo? E aqui eu vou estar adicionando a goma. Pronto, tá vendo aqui? Olha. Toda misturadinha. Tá vendo que não tem... Não tem cerimônia. Olha. Não tem cerimônia, tá bom? É assim, ralinho. É assim, ralinho mesmo, viu, gente? Agora, eu vou ligar o meu fogo. Eu vou ligar o meu fogo. E vamos pegar já já aqui, para colocar ali. Aí você capricha bem no seu recheio, porque isso aí vai dar toda a diferença na hora de você rechear, né? Porque vocês viram que aqui eu coloquei sal, orégano e a goma. Mas o sabor do frango, juntamente com o molho branco, vai dar toda a diferença, né? Eu ia fazer com requeijão. Mas como eu não tinha, eu gosto de improvisar. Quando eu não tenho uma coisa, eu faço outra, contanto que der certo. E dá certo, dá muito certo. Todo mundo gosta. Aí isso, para mim, é bem prazeroso. Pronto, gente. Aqui, a crepeou, que eu já terminei de assar elas. Elas ficam todas assim, certo? Toda cozidinha, tá vendo como elas estão? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou rechear. O que é que vocês fazem? Essa parte que fica pelo ladrão, fica ao seu critério, né? Essa parte aqui, que fica aqui mostrando os oréganozinho, você deixa pra fora. E essa daqui, você... É vice-versa. Fica muito assim, o que você quiser. Entendeu? Agora, vamos rechear. Vocês podem botar só o queijo com o presunto. Não precisa ficar nesse padrão aqui. Aqui é da forma que eu tô fazendo. Agora, do jeito que eu tô fazendo aqui, se vocês fizerem, vocês vão gostar. Vão achar muito bom. Aí, eu vou fazer esse processo aqui em todas elas, e ir colocando aqui. E daqui a pouco, eu volto pra mostrar a vocês como foi que ficou, tá certo? Pronto, gente. As crepeocas já estão aqui recheadas. São lindas, maravilhosas. Essas aqui, ó. Essa daqui, pra dizer que é fit, né? Mas de fit não tem nada não, pro jeito. Eu coloquei aqui uma saladinha nela. Eu vou comer dela com salada. E essa aqui eu coloquei pra mim. E agora, eu vou tá provando, como de costume. Vou afastar aqui esse pedaço. Pra vocês verem. Certo? Como está linda. Agora, eu vou provar. Corra boa. Delícia! Meu filho tá ali aperreado, porque ele quer com medo. Não vou provar mais um pedaço. Hum! Pronto, gente. Está maravilhoso. Está aprovado aqui. Está aprovado aqui por Célia Guimarães. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, me dá aí aquele ok. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa aí os sininho, pra você não perder nenhuma dessas maravilhas. E é isso, meus amores. Beijo no coração. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.